Shalom, queridos amigos seus, estamos aqui em Jerusalém, cidade velha de Jerusalém, na rua do Cardo, a rua do coração, a rua principal ligando o norte a sul de Jerusalém. Olha só, aqui as ruínas da onde ficavam as lojas do comércio de dois mil anos atrás e hoje nós estamos aqui acima do piso original e continuam as lojas aqui funcionando e os achados arqueológicos, essa parte aqui mostra para a gente a escavação profunda, lá embaixo da piso original da época de Jesus, da época dois mil anos atrás e as lojas continuam, tem aqui e voltando ainda para a rua do Cardo, agora o pavimento e agora estamos ainda na rua do Cardo, porém já no bairro judaico de Jerusalém. Aqui nós vamos ver a muralha de... opa não, aqui é outra coisa, desculpa, deixa eu ver, olha só, aqui, pisos originais, a parte original achada arqueológica da época de Herodes e de Jesus. Agora vamos descer de volta ainda para a rua do Cardo, mas agora a parte escavada do primeiro século do cristianismo. aqui, essa é a rua do Cardo original, estamos falando de piso original, não esse, mas nós vamos ver algumas pedras originais, essas foram colocadas, mas aquelas são, essas são pedras originais. Vamos lá? Vamos lá! Obrigado.